O Clube Gérida e Casa recebeu um grande número de familiares e convidados dos alunos do Ensino Fundamental II e Médio para o sarau Identidade Brasil 100 anos da semana de 22. O objetivo do evento foi relembrar os dias marcados na história, 13 a 17 de fevereiro de 1922, quando aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo a Semana da Arte Moderna. Noites embaladas por música, dança, exposições de quadros, esculturas, projetos de arquitetura, leituras de poemas e palestras. O sarau é um evento que a escola já faz há bastante tempo, então nós trabalhamos com literatura, música e as apresentações. Esse ano nós escolhemos, são 100 anos depois da Semana da Arte Moderna, Então esse foi o tema que a gente propôs e eles aceitaram, porque é tudo muito envolvendo os alunos. Então no primeiro semestre a gente fez a abertura, então na abertura a professora de literatura recitou um poema da Semana da Arte Moderna e aí eles começaram a fazer a discussão dos temas e a estudar, então é um processo, né, e é onde a gente vê o currículo vivo. É essa educação que eu acredito, porque eles trabalharam desde o primeiro semestre, fizeram os ensaios, a gente viu eles crescerem, Então além de muito conhecimento que eles adquiriram nessa área da literatura, da arte, da música, eles desenvolveram muitas habilidades e essas habilidades serão imprescindíveis para eles no futuro. Os alunos se envolveram com o tema e prepararam apresentações especiais, desde o conteúdo histórico até o figurino. Bem, esse ano nós escolhemos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi o marco, porque houve uma ruptura que eles quiseram mostrar uma arte genuinamente brasileira, que a gente copiava os modelos europeus. Nós fizemos primeiro uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa sobre o tema, e aí nós direcionamos, né, porque tem os professores orientadores, aí nós direcionamos do sexto ao terceiro ano do ensino médio, aquele assunto que daria certo para cada idade. E assim, junto com eles, nós desenvolvemos as atividades, né, e começamos a ensaiar. Giovana, aluna do terceiro ano, foi a narradora do sarau. Ela disse estar feliz com esse desafio, que retratou fielmente um importante momento da história da arte e cultura. Eu acho esse sarau muito importante, porque vai falar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, e a gente vai mostrar como aconteceu a Semana de Arte Moderna, de uma forma, trazido para a atualidade. É muito legal sair da sala de aula, da rotina, e vir fazer uma apresentação. A turma do sétimo ano, da qual a Isabela e a Natália fazem parte, falou sobre o tropicalismo, movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira. Uma reinterpretação do Brasil. A gente está representando uma das fases do modernismo, que é a tropicália, e aí a gente vai fazer uma dança, né, representando a cultura do Brasil com a música tropicália. Ai, eu estou achando bem legal, divertido. É, dá uma seada, assim, de fazer outras coisas, além de ficar sentada de futeira, e dá uma... Ah, eu estou representando a cultura hippie do Brasil, especificamente eu estou de Itali. O sarau, para nós, assim, é muito importante, porque coroa essa aprendizagem, né? E aí nós ficamos com essa pandemia sem fazer nada parecido, então esse ano a gente está, assim, totalmente agitado, esperando, né? Os alunos também estavam, assim, a gente percebeu que fez falta, os eventos fizeram falta, e eles estavam super ansiosos de chegar a data e finalmente apresentar. Ajuda na questão da timidez, os círculos de amizade, porque eles começam a interagir com os alunos das outras salas, autonomia, responsabilidade, é uma atividade muito gratificante. É, eu agradeço a equipe de professores, porque eles se envolvem, principalmente os que encabeçam as turmas, né, porque cada turma tem um professor responsável, a Tati que encabeça todo o processo, a Cláudia como coordenadora, então a equipe nossa é maravilhosa, sem eles nada disso teria acontecido. E é o empenho dos alunos também, porque se não fosse por eles, a gente não teria esse espetáculo que vai acontecer.